Bom dia pessoal, na verdade eu só vou falar bom dia, vou pedir para o Ron apresentar o Alexandre, então hoje a gente tem a satisfação de receber o Alexandre Leão da Belas Artes e aí o Ron vai apresentar, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pessoal. Bom dia a todos, tive que mandar algumas roupas que a gente continuou. Bom, é um grande prazer para o professor Belas Artes da UFNG, Alexandre Cruz, aqui para apresentar o seminário, e eu só gostaria de falar um pouco sobre como eu conheci o professor. Eu estive no estúdio de impressão fotográfica, que se chama Artigos Félix. Sim, Rodrigo, Rodrigo Certeira, que fica no centro e é world class, em vez de tecnologias de impressão de imagens digitais. Eu estou impressionado e a gente passa horas e horas conversando sobre bibliografia, impressão, papéis, e no meio dessa discussão que durou cinco horas, tinha um problema e o Rodrigo parou durante meia hora para conversar com o professor. E o professor Belas Artes da UFNG, que foi um professor Belas Artes da UFNG, que foi um professor Belas Artes da UFNG. Uma aula do professor Alexandre, ministro, lá na Belovate, de fotografia aplicada ao cálculo, que é um tipo de área que precisa registrar a imagem, manipular a imagem. Então, tinha pessoas, ciências de comparação, de psicologia, não lembro da imagem informal de ICD. Então, é algo para vocês que são... ...fotografia e imagens artísticas fazem parte do centro do chefe? Tem a possibilidade de aprender muito sobre cores e outros aspectos de fotografia, como utilizar a fotografia digital, etc. Bom, então, só para dar um pouco de trajetória, o professor Alexandre. Ele fez a graduação em engenharia industrial, industrial mecânica, pelos leitores. Depois, pelo mestrado em artes visuais, e também doutor em artes com ênfase em tecnologia da imagem. O professor Eduardo, da Universidade de Leeds, da Inglaterra, atualmente é professor associado de fotografia, de fotografia e cinema da Escola de Dela, da Universidade de LNG. E ele é uma referência em questões de cor, iluminação, cor digital, a calibração de cores, que é uma questão que preocupa todo mundo que trabalha com imagens, monitores, etc. Então, com isso, muito obrigado por apresentar. Obrigado. Bom dia a todos. Está tendo aqui uma transmissão também pelo Zoom. Então, vou ficar posicionado mais parado aqui. Tenho aqui uma turma grande de alunos. Hoje é um dia de disciplina da fotografia, do curso de conservação e restauração. Então, temos aqui a presença dos alunos também. Primeiramente, quero agradecer o convite do Departamento de Física. Eu fico muito honrado de estar aqui no ISEX. Como eu fiz o mestrado e doutorado na área de Artes, voltado na área de Tecnologia da Imagem, o meu orientador de mestrado e doutorado era aqui do ISEX, do Departamento de Destinência da Computação. Professor Arnaldo de Albuquerque Araújo, atualmente aposentado. Então, eu tive a oportunidade de vir aqui ao ISEX algumas vezes. A universidade é muito grande e a gente costuma frequentar alguns núcleos muito específicos. E tenho também a satisfação de ter uma parceria com o Departamento de Física. O professor Carla está aqui presente, agradeço a sua presença. com o professor Wagner também, Rodrigues, que também é do Centro de Microscopia junto com a Carla. É onde também tem aí, a gente vem tecendo algumas parcerias em conjunto para colaborar e aprender. Aprendendo sempre, toda hora. Então, temos um tempo aí delimitado, tá? Então, vamos tentar seguir dentro desse tema. E, tendo alguma questão, podem perguntar durante a apresentação, tá bom? Então, a temática desse seminário é o uso do espectrômetro para análise científica de pontos de luz artificial. Então, em especial os LEDs, porque o LED é um tipo de iluminação que está cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum em todos os segmentos. e a gente vai analisar as características, porque quando chega tecnologia nova, né? Coincidentemente, eu estava agora no laboratório, antes de vir para cá, lá na Escola de Beras Artes, eu coordeno um laboratório chamado Documentação Científica por Imagem de Bens Culturais, chamado ELAB. E eu estava lá com o Gabriel, que é monitor, e chegou o pessoal da elétrica para trocar as lâmpadas. Ele estava trocando as lâmpadas. Então, a gente tem lâmpadas lá com uma temperatura de cor de 5200 Kelvin, mas é fluorescente. E foram trocadas, estão sendo trocadas hoje, por uma lâmpada LED. E para o eletricista e para a sociedade em geral, algumas coisas mais modernas são sempre excepcionais. Então, por exemplo, ah, LED é tudo melhor. Tem que ser LED, porque o LED agora é melhor do que qualquer outro tipo de lâmpada. Tem, sim, suas vantagens, principalmente na questão do consumo, mas também existem restrições. E as pessoas, às vezes, não param para questionar esse tipo de informação. Como eu trabalho muito, o professor Ronald já explicou, com a área da cor. Então, a luz é fundamental para que a gente perceba a cor. A cor, na verdade, só existe em função da lâmpada, em função da iluminação, seja por lâmpada artificial, seja em iluminação natural. Caso contrário, a gente não teria a possibilidade de ver as cores. Então, aqui é só uma ilustração. Deixa eu ver se funciona bem aqui. Pode tentar desligar ou não? Espera aí. Demora um tempinho, mas depois vai. Talvez ele tenha... Ah, talvez tenha que clicar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Boa. Boa. Deixa eu ver agora. Foi. Talvez estivesse no ponto. Errado. Então, aqui tem a estrutura da nossa conversa hoje, tá? Eu vou ser objetivo. Em relação a que a gente dividiu em três momentos básicos, né? Esse primeiro momento aqui falando um pouquinho sobre o espectro eletromagnético. Com muita audácia da minha parte, mas com muito respeito aos colegas da física. Alguém da Escola de Belas Artes fala sobre o espectro eletromagnético na física, gente. É complicado. Então, peço permissão. Se tiver alguma questão, algum termo técnico que não seja adequado, por favor, possa depois nos somar aí, nos corrigir nesse aspecto. Então, vamos falar um pouco sobre o espectro eletromagnético, luz visível, ultravioleta e infravermelho. O sistema visual humano para nós é fundamental compreender bem como funciona. A Comissão Internacional de Iluminantes, os padrões e a colorimetria. Depois, no segundo momento, eu vou apresentar alguns experimentos sócios para espectros de algumas fontes de luz visível, ultravioleta e ultravermelho para a gente visualizar os espectros. E o terceiro momento é deixar aberto para a gente possivelmente tecer algumas parcerias que é nosso interesse também. Então, trouxe o espectro eletromagnético, conhecido por todos, porque esse aqui é aprendido no ensino médio. Então, tem aquela parte de luz visível, aqui tem UV, raio-gai-x, raio-grama e infravermelho e microondas. E eu queria deixar esses dois porque, já lendo vários livros de física, na área de cor, a gente pesquisa vários livros de física e computação, existem muitas referências onde a forma de leitura em alguns setores é dessa maneira, acredito que na física seja o mais comum, e na área de colorimetria o mais comum é esse. Ou seja, aqui a gente tem o infravermelho para cá e, neste caso, o infravermelho é para cá. Aqui o ultravioleta nessa direção e aqui o ultravioleta nessa direção. Simplesmente há uma rotação horizontal da visualização do espectro. Nada diferente, é a mesma coisa. E a física trabalha muito com escala, 10 a menos 8, 10 a menos 6, muito nessa questão matemática e a gente trabalha mais com a parte de nanômetros. Olha que interessante, que inverteu essa... Isso rotacionou pelo software que eu fiz na Microsoft e veio para o outro software, LibreOffice, né? Não, mas esse programa que está rodando a PowerPoint não é da Microsoft. Eu vi ali, ele é um I, o LibreOffice, ele girou, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, só tem para a gente. Então, temos aqui, a gente considera para essa conversa nossa essa leitura em nanômetros, ok? Então, a gente vai de 400 a 700 nanômetros, basicamente, algumas variações, algumas literaturas abordam 380 e outras abordam 400, até 700 ou 720. Então, a gente vai trabalhar com 400 a 700, considerando a luz visível. UV e infravermelho estão aqui, ultravioleta nessa região, ultravioleta nessa região e ultravioleta nessa região. Aqui, então, espectro de luz visível. É considerado e muito falado luz do dia como referência. Então, a luz do dia é a referência. A gente vai conversar um pouquinho sobre luz do dia. Ainda mais porque a gente trabalha com a parte de cor, a gente fala sobre restauração de obra de arte, fotografia de obra de arte e a cor da luz é fundamental para que você acerte o trabalho devidamente. Então, colocar uma lâmpada de LED no seu ateliê ou no seu local de trabalho para fotografia não necessariamente vai ser a melhor opção. A gente vai entender isso aqui. Então, luz do dia, tá? Aí tem aqui, né? Uma pergunta, né? Ela tem a mesma intensidade em todas as faixas, em todos os comprimentos de onda em qualquer hora do dia? Isso é uma pergunta a ser pensada, né? A lâmpada incandescente, fluorescente e média, a gente vai avaliar o espectro de todas elas para compreender as vantagens e desvantagens de cada uma. E aqui, por uma curiosidade, eu coloquei a luz do dia em diferentes cidades do Brasil. O horário do nascer e o horário do cor do sol. Porque isso muda. A cor da luz tem uma influência em vários aspectos. Um deles é a questão da densidade que a luz vai atravessar em relação à camada atmosférica e a época do ano, e isso traz uma grande diferença também. Nós estamos agora entrando no inverno, e no inverno a gente não tem muita precipitação de água, não tem muita chuva. Então, há muita partícula que fica suspensa por causa das queimadas, por causa da falta de chuva também. E isso muda completamente a cor da luz, principalmente no nascer e no cor do sol. E temos aqui uns horários, né? bem variados em relação ao Brasil, Belo Horizonte, Manaus e Pelotas. Pelotas é no sul do Brasil, divisa lá quase com o Uruguai, né? Manaus você já sabe, no norte. Então, interessante que o nascer do sol é muito parecido nessas duas extremidades, e diferente de Belo Horizonte, tá? Mas o cor do sol não, o cor do sol varia muito. A diferença de uma hora, tá achando? Luz natural. Estão vendo um espectro de luz natural? É que uma das referências de um fabricante de iluminação, tá? Ela tem essa distribuição, ou seja, tem energia em todos os comprimentos de onda. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu preciso de ter a cor em todos os comprimentos de onda, naquela ponte de luz, para que haja uma reflexão daquela intensidade de cor. Então, se eu tenho uma fonte de luz que não tem energia, por exemplo, no amarelo, os amarelos daquela superfície vão sofrer um tipo de prejuízo na reflexão daquele comprimento de onda. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse aqui é um espectro que eu gerei com o equipamento da Thorlapis, né? Todo mundo que conhece o Thorlapis, que é usado na área da FISA, mas não é usado na área da colorimetria. No mercado de colorimetria, a gente tem outros fabricantes, Minolta, Datacolor, X-Rite. A Thorlapis não é muito usado, mas esse foi usado porque é um equipamento que nós compramos pelo FMG em parceria com a física, com o professor Wagner, na época da Covid, para a gente poder analisar energias de UVC, tá certo? Então, esse equipamento que nós compramos, ele é capaz de fazer leitura de 200 nanômetros até 1.000 nanômetros. Lembrando que a faixa visível de 400 a 700, então 200, a gente vai em UVA, o UVC e o UVC. Não vai abaixo de 200, que é o UVC. E tem o intravermelho que vai de 700, onde o nosso sistema visual mais ou menos encerra ali a sua capacidade, mas esse equipamento lê até 1.000. Mas o intravermelho vai mais do que 1.000, vem mais. Ou seja, ele lê o intravermelho, a gente chama de intravermelho próximo. Mas para a área de imagem é o que nos interessa mais. Os sensores das câmeras digitais são sensíveis nessa faixa do intravermelho próximo. A gente não dá para ver que o eixo horizontal é o... Nanômetros. É, o comprimento de onda. 200 nanômetros, basicamente, aqui está 180 e pouco, 196. Até 1.000 e alguma coisa aqui. E assim não entendo. Aí é a medição da intensidade de energia naquele comprimento de onda. E a qual é o que? Essa aqui é só o... O vermelho aqui, porque não é possível para vocês de longe. É difícil para mim de perto também. Porque é a resolução do projeto. Então, esse comprimento aqui, esse vermelho, é o que? É a hora que eu peguei o equipamento, eu apontei o equipamento para um dia claro, sem nuvem, mas eu apontei ele para a área azul. Eu não deixei a luz do sol incidir no sensor. Então, o sensor ficou usando o quê? Sol azul. Então, percebe que ele está mais para a esquerda, porque o azul é aqui, ó. Então, ele tem mais energia nessa faixa aqui, ó. É luz do dia. É só para comparar, para a gente chamar a atenção que luz do dia varia. Então, ele tem a luz do dia com mais intensidade aqui nessa faixa e já começa a reduzir aqui, ó. Lembrando que aqui, ó, aqui já entra vermelho, tá? Visível até aqui. Aqui tudo entra vermelho. Ou seja, a luz do sol tem o eixo zero daqui, ó. Então, o limite zero. Tudo aqui entra vermelho. Então, está apontando para o azul. Então, aqui nesse caso aqui, nesse espectro aqui já. Esse roxo aqui, esse elastro. Ele estava apontando para o sol. Diretamente para o sol. Aí eu coloquei um acessório que vem com o equipamento para reduzir um pouco a intensidade, que é um difusor próprio da tornaz. Então, tem o comprimento das curvas que praticamente são as mesmas. Só que muda a sua intensidade em função de onde ele está vendo, que cor que ele está. Então, tudo luz do sol na mesma hora, apontei para o sol, fiz essa leitura, apontei para o céu e fiz essa leitura. Eles estão na mesma intensidade, mesma altura ali, os gráficos. Porque eu fiz uma compensação no equipamento, tá? Então, existem as configurações do equipamento, eu fiz uma compensação exatamente para a sua leitura. Porque, em tese, esse aqui é bem mais alto, porque está apontando direto para a ponte, e esse aqui aponta para o azul. Daria um espectro aqui embaixo. porque tem menos intensidade de energia direta no sensor. Então, aqui, só para comparar o que a gente vai analisar aqui agora, a gente vai analisar, tem o exemplo de incandescente, tem fluorescente tubular, que essa nota aqui deve estar descrevida por aqui, deve ser fluorescente ainda. É fluorescente, não é LED, porque a LED é o mesmo desenho, só que a estrutura interna é diferente. Então, ela tem, como que ela gera? Ela gera a cor por picos. Isso, para a reprodução de cor, é bastante limitante. A gente tem alta intensidade aqui de um pico de azul, ela emite um pouquinho de UVA, mas pouco, mas emite constantemente. Tem uma faixa que leve de índice de verde, com a falha também do ciango, amarelo, vermelho, laranja. Ou seja, e tubulares não são todas iguais, tem vários tipos de lâmpadas fluorescentes. Então, o espectro não é o mesmo para todas as lâmpadas fluorescentes. Como o LED também está aqui, a gente vai ver vários espectros de LED, alguns, digamos, e nem todos vão ser dessa maneira. Essa aqui é uma das referências como que o LED, em tese, em geral, ele é. Em geral, ele é assim mesmo, porque ele tem uma falha. Ele tem uma falha de energia aqui, na faixa de 460, 480 nanômetros, a gente tem um de gap. Gap é essa falha, essa descida do comprimento de altão. Aqui é uma deficiência do LED para o trabalho de reprodução de cor, tanto na percepção visual, como na fotografia, na digitalização. A gente vai abordar rapidamente duas grandezas. Temperatura de cor, esse aqui é o livro do Mauri, ele fala, né? LED, a luz, a luz dos novos projetos, é de 2011. O Mauri é da área da física também, alguém que trabalha com iluminação, frequentemente, e energia elétrica. Então, tem o quê? Temperatura de cor em Kelvin e o IRC, que é o índice de reprodução de cor, que é uma informação que vem nas lâmpadas. Quando você compra uma lâmpada, você tem basicamente essas duas informações, que são de grande importância. Aqui vale a pena a gente falar um pouquinho, porque a gente fala um pouquinho da linguagem científica, linguagem artística, digamos assim. ou fotográfica, usa a mesma linguagem. Porque a gente fala o quê? Luz quente, luz fria e luz neutra. Basicamente, quando você vai comprar uma lâmpada hoje em dia, você vai chegar em uma loja e vai falar assim, você quer uma luz quente? Você quer uma luz fria ou uma luz neutra? Ele não está falando de temperatura física, e sim da temperatura de cor. Por isso chama aquela temperatura de cor em Kelvin. Então, a escala em Kelvin, os nanômetros aqui também, de 400 a 700, é uma representação do livro do Fraser, de gerenciamento de cores, onde esse experimento consiste de um aquecimento de um corpo negro. Esse corpo negro vai sendo aquecido, à medida que ele vai sendo aquecido em determinadas temperaturas conhecidas, vai se analisando a cor desse corpo negro. Então, esse corpo negro fica vermelho, muito vermelho, mas vai me dar 2.000, 2.500 Kelvin e vai subindo a temperatura. 3.000, 4.000, 5.000 Kelvin. 5.000 aqui está representado de amarelo, para a gente conseguir visualizar a linha. Mas em torno de 5.000 e 5.500 Kelvin, ele fica branco. E acima de 5.500 Kelvin, ele começa a assumir a cor azulada. E quanto mais alta a temperatura de cor, mais alta a temperatura em Kelvin, mais azul ele vai ficar. Ou seja, quando a gente fala assim, uma imagem, quando a gente fala uma cor de luz, se você olhar uma caixa de uma lâmpada, você vai ver que 3.000, 4.000 Kelvin é uma lâmpada alaranjada, amarelada. é usada para ambientes residenciais, salas e tudo mais. 5.000 Kelvin é uma lâmpada branco neutro. Então, eu estava no laboratório com uma lâmpada fluorescente de 5.200 Kelvin. Uma lâmpada comercial simples, fluorescente. Aí, foi estar sendo trocado por LED hoje. Uma lâmpada de 6.000, e quanto? Eu medi 6.300 Kelvin, eu medi a lâmpada da lâmpada. Então, eu estava trocando, eu estava com o equipamento medindo. Aí, ligou a primeira, falei, deixa eu ver que cor que é. Ele falou, não, esse aqui é um branco perfeito, é LED. É branco perfeito. Aí, ligou e eu medi para 6.200, 6.300. Essa caixa fala que é 6.500. Ou seja, é um branco azulado. Possivelmente, daqui a pouco eu vou trocar de novo. Mas, pelo menos, ele já está fazendo a parte elétrica necessária para receber os LEDs que eu quero comprar, que são mais profissionais. Então, quando eu falo de uma fonte de luz, temperatura de cor alta, a gente está falando que ela é azulada. Baixa, ela é araranjada. Porém, na parte artística e na vida do ser humano, a gente fala com outra linguagem invertida totalmente. Uma cena quente é uma cena que tem tons alaranjados, amarelados, tons avermelhados. Uma cena fria, aquela de neve, aquela coisa de fria, é uma cena de tons azulados. Na linguagem artística, na linguagem fotográfica. Então, é exatamente o oposto. Então, quando a gente vai explicar a história de artes, eles já estão acostumados há uns anos todos na linguagem artística. Aí, vai explicar a temperatura de cor, dá um nó. Não, porque é exatamente o contrário do que ele tem enquanto expressão. Bom, a Comissão Internacional de Iluminantes é sediada na França, a CIE, e ela desenvolveu a partir de 1931. Um, porque a gente tem que padronizar algumas coisas. A gente tem que padronizar, para conseguir ter um sistema de colorimetria, preciso ter o observador padrão, que eles chamam de observador padrão, porque nós temos sistemas visuais distintos, exceto aqui, eu estou falando assim, o observador padrão foi excluído dos daltônicos. O observador padrão são as pessoas de visão normal, que, mesmo sendo normal, não são iguais. Então, por isso que desenvolveu o observador padrão, para chegar matematicamente a uma referência. Esse observador padrão, em 1931, foi desenvolvido um método, que é um método de dois graus, porque o ângulo que permitia que a luz chegasse na retina era apenas de dois graus, para atingir exatamente o centro da retina, onde fica a fóvea. Vou mostrar uma imagem sobre isso aqui. Em 1964, eles acharam que estava precisando melhorar, porque em volta da fóvea, a fóvea não é uma área definida limitante, ela vai mudando e migrando para a região da retina, onde fica os bastonetes. Na fóvea ficam os cones responsáveis pela pôvea, e em volta da fóvea começam a ter os nossos sensores sensíveis, aí só a luminosidade são os bastonetes. Então eles resolveram ampliar o ângulo para 10 graus. Então, quando você está com equipamento de colorimetria, hoje, da data fóvea, da X-Lite, você vai medir uma cor e ele pergunta se isso aqui é 2 graus ou 10 graus. 2 ou 10. Ou seja, você precisa identificar qual curva ele vai aplicar no cálculo, porque muda o cálculo matemático em função dessas curvas aqui. E aqui, então, foi detectado. O observador tinha uma lâmpada padrão, uma lâmpada de cor espectral conhecida, e o observador manipulava o RGB, luzes de RGB, para poder igualar. Ele só via uma divisão na estrela aqui, não, uma divisão que tinha CT referência, e ia ajustando até essas duas ficarem iguais. E isso foi anotado pela Comissão Internacional de Iluminantes, lá pelo teste que foi feito. E esse teste continua sendo feito no resto do mundo atualmente, eu participo de um grupo de pesquisa, que fica sediado nos Estados Unidos, que trabalha com cor. Então, tem vários laboratórios, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, que já estão fazendo, já fizeram teste, já tem publicações disso, observador com 6 graus, observador com 5 graus, tentando entender um pouco melhor qual seria, porque até de 2 para 10 ficou uma referência um pouco distante. Então, resolveram fazer vários outros experimentos. Mas a curva é sempre a mesma. E isso nos dá uma informação interessante. Nós temos cones sensíveis à cor. Mas os nossos cones não são como espectro de lâmpada fluorescente, que é pico, e sim uma curva, uma faixa mais larga. Portanto, a gente tem nos cones sensíveis a azul, ele também tem sensibilidade no verde. Nos cones sensíveis a verde, ele tem muita sensibilidade a verde, mas também tem amarelos e vermelhos. E o cone vermelho também tem um pouco de verde e tem uma faixa de azul. Na verdade, é negativo, matematicamente é negativo. Então, o que foi criado? A Comissão Internacional de Iluminantes desenvolveu um observador padrão para desenvolver o sistema de colorimetria, e depois foi criado, então, o Diagrama de Cromaticidade em 1931, mesmo ano desse desenvolvimento. Porque a partir desses dados foi possível gerar isso aqui. É um diagrama extremamente conhecido em várias áreas. Aqui está representada a capacidade visual humana, os seus limites de capacidade visual de cores. Então, a gente tem uma área sensível a verde muito grande. Está representada aqui. A gente tem mais sensibilidade a verdes do que a azuis e a vermelhos. Mas isso é um observador padrão. Pode ter pessoas que têm mais a vermelhos do que a verdes. Aí tem o caso dos daltonismos também, que são extremamente interessantes. Então, aqui a nossa sensibilidade visual que é aqui. Isso aqui é um gráfico em tese tridimensional. Ele tem o eixo X e Y aqui tratando da parte cromática, e tem o eixo Z, que é a luminosidade dessas cores. Então, a gente tem que ver aqui o ponto branco em tese. Existe uma curva que é traçada nessa direção, onde é traçada aqui a temperatura de cor. Tem a temperatura de cor de azul a amarelo. Então, a curva está traçada nesse sentido, e se marca o ponto de temperatura de cor. A Comissão Internacional de Iluminantes, então, desenvolveu iluminantes padrões. Iluminantes padrões para lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, luz do dia. São iluminantes padrões. Não necessariamente são iluminantes reais. Tá? Aqui temos tummistênio, a lâmpada incandescente comum. Aqui, ó. 400 nanomos começa a faixa visível, a lâmpada de tummistênio tem aqui. E a lâmpada de tummistênio continua, porque ela emite muita energia na faixa do infravermelho. É uma lâmpada mais usada mundialmente para trabalhar com infravermelho. A gente usa lâmpadas halógenas e intandescentes para fotografar na faixa do infravermelho, tá? Tem as leis? Tem. Mas isso é uma discussão que a gente vai perceber também. O tipo C, o tipo de iluminação padrão que a Comissão Internacional de Iluminantes criou. O D, hoje é o mais usado. D65 e D50. D65 representa, luz do dia, 6.500 Kelvin. D50, luz do dia, 5.000 Kelvin. Tá? E o F7 é todo tipo de fonte fluorescente. Tem F7, F2, F12. Tem várias referências para padrões de lâmpadas fluorescentes, que são essas de pico aqui, ó. Então, ela tem energia em todos os comprimentos de onda? Tem. Ela tem, inclusive, aqui não está representado, mas tem uns testes disso, que ela tem um pouco de UVA. Então, ela emite uma outra violeta constante em uma faixa pequena, mas ela emita. Coisa que o LED de luz branca não emite. Tá? Isso aí já é mais comprovado. Aí tem um LED de UVA, que é diferente. O Bill Maier e Sautsman disseram que tem um conceito interessante. É uma publicação da X-White, que é uma das empresas na área de fluorometria, em 1995, essa publicação. Mas eu trouxe para a gente só ver o conceito, para separar o que é fonte de luz e o que é iluminante. Tá? Então, fonte é uma luz que pode ser ligada e desligada. É um conceito simples. Então, aqui nós temos uma fonte de luz aqui no teto. Tá? Iluminante já é diferente. Iluminante é uma luz que pode ser definida como distribuição de energia na forma de espectro. Ou seja, eu posso criar um iluminante artificial, uma referência de iluminante, e começar a produzir minhas lâmpadas, minhas fontes, para se encaixar dentro daquele iluminante ou para comparar com aquele iluminante. Então, o iluminante é referência mundial na classe de fluorometria ao D65. A luz do dia D65 é a referência mundial, não é a D50. Alguns comparam com D50, elas comparam com D65. Mas eles pegam todas as fontes de luz, pegam LED, pega fluorescente, incandescente e colocam dentro de uma comparação gráfica com a referência, que é o iluminante. E aqui tem uma explicação interessante também, estou completando. O iluminante pode não existir fisicamente, por exemplo, mas pode ser utilizado como referência de comparação com o aspecto da arte. Aqui uma imagem do olho humano, que é muitíssimo importante para a gente entender alguns fatores, inclusive condições de trabalho, ambiente de trabalho, iluminação do trabalho, seu trabalho em um ambiente mais claro, mais escuro, pupila dilatada, pupila mais contraída. Como que isso vai interferir no sistema visual. Os cones estão aqui na área central da retina. Então não é toda a retina que é sensível a cores. As cores ficam concentradas na área dos cones. Por isso experimenta de 2 graus, 10 graus e agora fazendo 6, 8 e tudo mais. Em volta de toda a retina existem os bastonetes. Os bastonetes são sensíveis apenas à luminosidade. Ele não é sensível à cor. É aquela situação onde a gente apaga a luz do quarto totalmente no ambiente escuro. Passa o tempo a pupila dilata. Os cones não têm sensibilidade, porque ele precisa de muita intensidade luminosa para excitar. Quem começa a ficar excitado são os bastonetes. Então você começa com o tempo a perceber. Tem um armário, tem uma porta, tem alguma coisa. Aí você começa a perceber os alimentos. Num ambiente bem escuro. Não estou falando de escuridão total. Bem escuro. Esses animais que estão no turno, então eles têm mais bastonetes? Não. Os bastonetes são sensíveis só à luminosidade no ser humano na faixa de 400 a 700. E animais, tem animais que são sensíveis a imprevermelhos. E o céu é uma superfonte de luz infravermelha. Tanto que quem usa esses óculos, esses pinóculos de visão noturna e tudo, ele fica tudo muito iluminado. Mas aí tem uma variação também. Às vezes eles são sensíveis a dois movimentos de onda básico, em vez de CR e GB, como em tese, né? O ser humano é mais sensível. Ele é sensível a dois com mais um infravermelho. É essa informação que eu sei, mas eu não sou especialista em outros. mas eu sei que tem animais sensíveis a imprevermelhos, como tem também alguns rúgulos violentes. Eu pensei, por exemplo, em um gato, né? Que eles estão mais no turno e com garota. Talvez aí a cor não seria importante, mas se perceber que tem alguma coisa... Sim. E aí talvez eles tivessem mais bastonetes, porque, ao final, não importa se a coisa que está aí é azul ou verde, se não tem alguma coisa. É, porque quando você está no empreendimento, você fica monocromático, digamos assim, né? Fica monocromático. Mas aí eu não sei se seriam bastonetes ou se seriam fones sensíveis. Aí já não sei se informar. Um dos congressos que eu participei em janeiro desse ano, chama Eletronic Images. Eles estão trabalhando muito com sistemas de inteligência artificial, carros autônomos, sistemas robotizados. E os carros autônomos que vão chegar daqui a um tempo para a gente... Hoje já tem os carros, né? Que visualizam faixa, que freiam automaticamente e tal, mas ainda estão muito excipientes, né? Porém, as câmeras novas que vão entrar nos carros daqui a um tempo, tá? Acho que vai ser pouco tempo nas empresas maiores. Eles conjugam câmera com luz visível, câmera sensível a RGB e câmera só de infravermelho, porém, na frente do carro tem fontes emissoras de infravermelho. Então, o carro emite infravermelho, eu vi exemplos lá numa situação de uma estrada, uma pessoa atrás de uma árvore, por exemplo, assim, e atravessar a árvore visualmente, a pessoa não consegue perceber que tem alguém ali, mas a câmera do carro vê. Então, ela vê em função da parte de calor, em função do corpo, né? Emite esse calor. A câmera infravermelho e câmeras térmicas conjugadas detectam a pessoa e freiam o carro sem você ver ninguém ali e ir ultrapassar na sua frente. Então, são tecnologias novas usando esse tipo de comprimento de onda. aqui com a representação só para indicar que a sensibilidade do olho é mais na faixa de verde e azul, mas não é exclusivamente. Aqui os cones, tá? O azul, o verde e o vermelho. Isso é extremamente interessante, porque a colorimetria, ela usa a Comissão Internacional de Iluminantes, que é a referência mundial para essas medições de corpo, utiliza o Cielab, CIE, de Comissão Internacional de Iluminantes, e Lab de Espaço de Corpo, LAB. Então, o Cielab, ele é baseado nessa informação aqui, ó. Então, o olho humano é sensível a essas cores, basicamente, porém, o cérebro interpreta de outra maneira. A interpretação do cérebro tem uma conjugação dos sinais. Então, ele pega aqui, por exemplo, aí a gente tem três possibilidades aqui mais comuns, que a gente tem um azul e tem o verde junto com o vermelho, então, o amarelo. Então, esse eixo varia de azul a amarelo. A gente percebe ou azul ou amarelo. Nosso cérebro não consegue perceber o azul em cima do amarelo, porque eles são cores opostas no sistema visual. Só que isso é claro, a gente tá falando de uma coisa teórica. Aqui temos a sensibilidade de verde e vermelho. Então, isso funciona muito bem. Aí entra o entendimento que eu deixei isso aqui chamando a atenção, né? Por quê? Aqui a gente tem o verde e o vermelho, porém, juntos. Quando a pessoa tem deficiência nos cones vermelhos, você percebe que ela tem deficiência em todas as percepções, porque ele influencia nessa sensação de azul ou amarelo, ele influencia no vermelho e verde, naturalmente, e influencia no claro escuro. Então, dependendo da pessoa, tá? Não é uma coisa padronizada. Você pode ter deficiência. Ah, não. Então, é o daltônico. Então, é igual ao outro. Não. Cada um pode ter um tipo de deficiência diferente. E pode ser uma porcentagem. Às vezes uma deficiência menor, 10, 20% no verde ou no vermelho. E, por isso, é complexo essa análise de daltônico. A gente tem um mecanismo que faz com a daltônia, a gente pega um círculo, um foco, diferentes coisas, tem que ligar a sanguagem. Uhum. Tem muita coisa a fazer. Agora que a saúde é vermelha, agora que a gente viu. Ele conseguiu ligar todas especificamente erradas. O vermelho é assim. O fato que ele vê de vermelho próprio, é que é um marrom escuro. O vermelho para ele é um marrom escuro. É um marrom escuro junto com os dois. É um filho meio violento. Ele tem um pouco de vermelho. Ele vê um verde. Eu só fiquei bebendo e ele não vê. É interessante. Mas são vários testes, porque tem pessoas com deficiência no azul. Aí o impacto é outro. Então, aqui fala um pouco nessa reportagem aqui da ZAES. A ZAES Brasil. Tem um site da ZAES Brasil. Eu gosto muito da ZAES, né? A Carla é... Tem como explicação biológica, porque o ser humano, ele importa o azul. É tipo assim, é mais eficiente. Ou pelo menos, interpretando nesse gráfico, que a gente conecta muito verde e o vermelho, né? Mas o azul, ele fica mais restrito. Inclusive naquele gráfico que você mostrou. Sim. O primeiro ano é mais fechado. Ou sintonizado a um tipo de azul, né? Porque a curva é bem menos larga, né? É, nem esse aqui, né? Aqui, né? Sim. Enquanto a outra, são mais largas e menos intensas. Então, tem alguma explicação por isso? Eu desconheço. Imagino que sim. Imagino que sim. Porque essa área da curva é muito desenvolvida e muito estudada. Será que a natureza tem pouca coisa que é naturalmente azul? Não. Aqui, no caso, não seria bem a parte da natureza, porque a natureza é só... Existe um fator interessante que é a questão cultural, né? Porque o ser humano, ele é formado a partir do seu meio. Então, se você estiver numa região e todas as gerações passadas suas são naquela região que tem uma variação muito grande de azuis, dependendo do local que você está, você cria uma capacidade de ver tonalidades azuis diferentes do que os outros povos. Isso é uma discussão que existe também para várias regiões do mundo. Só para comentar aqui, depende das chamadas oficinas, que são as moléculas dos combis que absorvem fótons no centro-faixa de energia. Então, tem vários, tem todo o gama de oficinas, mas não infinitamente variados. Então, igual a parte tem a ver com as limitações de interação dos múltiplos, e tem também a parte evolutiva. Então, não é para supor que nossos olhos já são adaptados perfeitamente em termos evolucionários. nos primatas, que têm três fones, três famílias, o azul é o mais recente. Ou seja, no histórico antigo já tinha períodos em que nossos ancestros, não humanos, em que nossos ancestros são adaptados. Então, o áudio... Eu tenho até uma relação muito grande com essa questão realmente do meio. Tem regiões do mundo, por exemplo, que tem variações de tonalidades no espelho. Tem várias famílias do norte, tem outro tipo de comportamento em relação à cor, em relação à posição do solo, toda uma questão de energias também. E a gente sabe que tudo que não se usa muito vai atrofiando. Ou quando você passa a usar, começa a desenvolver. E no sistema visual não é diferente, é uma parte do corpo como qualquer outra. Essa discussão eu vi em um congresso de cor, onde o pessoal da área biológica apresentou. Mas o congresso de cor é muito mais técnico do que biológico. Então, por isso que eu não me aventuro a discutir a respeito. Então, essa pedasagem é interessante, porque está em português. Quem tiver interesse nessa leitura, vale muito a pena. Tem uma explicação bem agradável, falando sobre o daltonismo e dessas cegueiras para vermelhos deles, em cegueiras propostas. Então, é uma explicação bem interessante. Então, a Comissão Internacional de Iluminantes, baseada no sistema visual humano, na percepção da cor pelo cérebro humano, desenvolveu um modelo que aparecia lá. Que é isso aqui. Intensidade de luminosidade, ou eixo L. Variação de amarelo a azul. E a variação de vermelho a verde. Exatamente essa resultante aqui. Então, todo o padrão, todo o sistema de colorimetria, os equipamentos passaram a adotar isso aqui. Eles podem gerar curvas espectrais e depois a traduzem em uma informação LAD. Aqui é uma representação para a gente entender uma variação de cor. O que é uma variação de cor em DELTEC? Isso é muito usado. Na restauração a gente usa muito, mas em todas as áreas que eu já conheci a gente faz isso. Você quer saber se determinado material tem a mesma cor de outro ou se ele não tem a mesma cor, mas qual que é o nível de diferença. Então, a diferença é quanta? É muito pouca. Então, o cálculo é feito por DELTEC. Você pega a informação LAB de uma cor, pega a informação LAB de outra e faz a comparação. Como está aqui. São duas maçãs com vermelhos diferentes, porque o número de LAB é diferente. Eixo L é luminosidade. Essa maçã é mais clara, porque é 47, essa é 43. Ele vai de 0 a 100. O eixo A e o eixo B vai de positivo a negativo. Então, aqui está tudo positivo, mas eu vou mostrar aqui no anterior. Aqui é negativo. Então, mais 128 é o máximo, menos 128. Mais 128 do A e menos 128 nesse A para verde. Então, essa cor aqui é um L mais claro, que é um número mais intenso. O A é a variação de vermelho a verde, sendo vermelho positivo. Então, aqui é o vermelho. E o B é a variação de azul a amarelo, sendo amarelo positivo. Então, esse aqui tem mais vermelho do que esse aqui. Apesar que esse aqui tem um pouquinho mais de amarelo. Faz o cálculo direto, DELTEC é normal, nessa fórmula simples. A diferença de L ao quadrado, a diferença de B ao quadrado e A ao quadrado. E depois tirar a raiz da resultante. É, não necessariamente, porque ele foi desenvolvido antes do padrão RGB, que é 8 bits. 2 elevado a 8 dá 256 variações. Tem essa relação coincidente, mas ele tem um zero. O eixo zero também seria um número. Então, daria 256 mais 1 dá 57. Ah, tá. Então, assim, não é especificamente, apesar de ser exatamente coincidente. Porque o sistema de colorimetria, ele é de 1931. Então, o digital não estava assim, tanto importante quanto hoje. Então, essa fórmula é a forma mais simples para se fazer uma diferença de duas cores. Quando eu quero comparar cores em laboratório, cores em amostras, cores experimentais, LAB. Faz a medição da cor, compara em LAB e acha o DELTA-E. O DELTA-E nesse caso aqui deu de 5. DELTA-E de 5. E aí existem várias referências. Quando o DELTA-E acontece mais em função do eixo N, a percepção visual é maior. Quando o DELTA-E acontece mais em função do eixo A ou do eixo B, a percepção visual é menor. Mas ela existe. E existem umas referências. A Datacolor cita que o DELTA-E aceitável é até 3. Quando você está trabalhando em termos de análise colorimétrica. Isso depende do nível da pesquisa que está sendo envolvida. E a X-White diz que o DELTA-E aceitável para o ser humano, para não ver muitas diferenças, é até 5. Mas acima de 5 nenhuma literatura indica para o ser humano visualizar cores diferentes como sendo aceitável. Essa fórmula aqui é uma fórmula nova. Ela foi revista em 2013, que é o DELTA-E a 2000. O DELTA-E a 2000 é muitíssimo interessante quando a comparação colorimétrica é para a percepção humana. E não para uma diferenciação apenas laboratorial ou colorimétrica em si. Mas para uma diferença colorimétrica para o observador humano. Porque essa fórmula, ela leva em consideração isso aqui, junto com esse gráfico. Porque ela percebe que a diferença de cor não é circular em todos os pontos. e sim são elípticas. E o ângulo da elipse varia em função da posição que você está fazendo a comparação. Pode ter uma elipse aqui e aqui tem uma elipse nesse ângulo. Então essa variação foi estudada a partir de 2000. O Juan Milu é um dos pesquisadores nesse grupo. E ela foi revisitada em 2013. E essa então é a forma bem mais complexa, mas com alteração e aplicação específica. Não necessariamente para tudo. Em laboratório a gente usa o DELTA-E básico, que é o que vai resolver entre diferença de amostras. e esse desde lá e esse que tiver. Você fala de onde? Desde a valorinha. Aqui ele já vai trabalhar com o outro, ele vai misturar eixos L a B, vai misturar View, Saturation e Brightness. Então ele começa a misturar dois tipos de informação. Ele segue informação de mais de um método, mais de um modelo de cor e coloca na mesma forma. A parte matemática não é o meu porte. Não, é porque a gente tem que reconhecer os nossos limites. Porque os congressos de cor têm apresentações estritamente matemáticas. Então é o pessoal que está desenvolvendo mesmo a fórmula e já é uma outra... Inclusive o pessoal às vezes nem lida muito com cor. Eles lidam mais com a parte matemática do que com a aplicação em si. Mas essa fórmula é super interessante, porque a gente vê primeiro que a métrica não é a matriz identidade, que diferentes eixos têm pesos diferentes, e tem uma mistura. Então eles têm elementos por até algum lado. Você tem umas constantes, né? Participando em todas as variáveis. Sim. E é uma diferença só direta. Não leva em consideração. E é uma diferença baseada nas limitações, nas características do olho humano. Agora o que o Bruno falou foi que... Aí você estava falando de elipse, né? E é uma equação de elipse que não se centrada na origem, né? Porque tem esse termo delta C, delta H, né? Eu não sei o que é, mas se fosse um eixo ele estaria inclinado, né? Sim. Eu pensei que você sabia, né? Porque quando você mostrou aquele lá, ele é quase uma lista assim, torta, né? Talvez aí tenha esse delta C, delta H, né? Que entortesse o eixo lá. Porque leva em consideração a inclinação a partir do ponto central para o branco. Aí, do ponto branco, do centro, ele vai fazendo as variações até chegar nas bordas, né? Não vai variando como essas esferas. Em função da distância, da proximidade da borda, ele cria um elipse maior. Legal, legal. Você falou desses parâmetros LAP. A percepção de cor, ela depende do valor alto de LAP. Ele acaba deixando a cor bem diferente do que você esperava ver. em comparação com outras variações no A e B, né? Você foi escrevendo. Quando você faz uma forma super exposta ou sob exposta, que ela atua mais esse valor de L, atua nos três vezes... Não, aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou voltar no que eu falei para ver se esclarece. Quando a gente está comparando cor, se eu tiver uma variação de L, suponho que o A e o B são iguais. Variou só o L. A gente percebe mais a diferença entre elas porque variou a luminosidade. o nosso sistema mais sensível a essa variação de luminosidade. O nosso corpo variou um delta E de três em L e aí você viu a diferença. De repente, a outra amostra de cor variou três também, só que variou no eixo A, não variou no L. Aí você fala que as cores são iguais. Entende? Porque quando varia no eixo luminosidade, é mais fácil perceber. No caso da fotografia de superexposição, subexposição, ou seja, uma entrada muito intensa de luz, a imagem foi muito clara, e a outra foi muito escura. Aí, como a câmera trabalha com RGB, ela tem as limitações do fotodiodo, dos filtros de cor aplicados em cima do fotodiodo, que são sensíveis a RGB. Eventualmente tentaram. A Sony tentou desenvolver um RGB W, um RGB ciano, misturando cânico. Porque os padrões de sensor de câmera, eles seguem o padrão Bayer. O padrão Bayer, ele tem para cada quatro pixels no sensor, ele tem dois pixels com filtro verde, um vermelho e um azul. E vai repetindo esse padrão no sensor inteiro. A maioria das câmeras usa esse padrão. Aí, por que que usa o padrão Bayer? Porque o olho humano é mais sensível a verde. Então, tem dois pixels sensível a verde. Ou seja, 50% do sensor é sensível a verde. 25% sensível a azul e 25% sensível a verde. Porque o ser humano tem mais sensibilidade em definir diferentes tons de verde. Não sei se eu consegui te responder. Aqui está muito fraca o gráfico. Eu vou só ajudar aqui com o laser. Aqui tem uma linha aqui. Tem uma linha amarela aqui, muito fraquinha. Verde. Pode ser verde também. E aqui tem uma linha em tese vermelha. Tem uma linha aqui, toda a visualização. E outra linha aqui. Era tanto que você falou e eu comecei a ver. Na primeira vista, não, né? Então, aqui a gente está falando de ponte de luz. Tem duas pontes de luz. Uma luz do dia e uma representação gráfica. De luz do dia e outra incandescente. A incandescente, a gente já sabe que ela começa com pouco azul, tem pouca intensidade de energia nos azuis. E vai aumentando em relação até chegar no vermelho e passando para o intervermelho. Então, essa aqui é a curva espectral da fonte de luz incandescente. Essa daqui é, teoricamente, uma curva espectral de uma fonte de luz do dia. Aqui são duas amostras de cor. Porque fonte de luz a gente pode gerar o espectro e a gente pode também gerar um espectro das amostras de cor. Eu pego um equipamento, um espectro fotom, encosto na amostra de cor. Ela tem uma calibração apropriada para isso. Você faz a leitura e ele gera uma curva espectral apontando a cor daquela amostra. Então, aqui eu tenho cor também. Outro desenho aqui, ó. Outro que vem aqui e continua. E esse vermelho que, a partir daqui, ele sobrepone. Então, aqui está sobreposta as duas cores. Aqui uma diferencia. Então, é a amostra de cor 1 e a amostra de cor 2. Essa amostra de cor 1 aqui, essa cor, desse objeto, dessa superfície, dá para indicar que ela tem um azul muito intenso. Então, é uma amostra de cor tendenciosa, claramente, ao azul. E essa tem uma amostra de cor mais neutra, porém um pouco amarelada. Depois de ter uma cor verde intenso e vermelho, ela tem um tom amarelado e alaranjado. Então, uma mais azulada e uma mais amarelada, comparativamente. Você pode só retomar? O que você está comparando aqui? Aqui são duas amostras de cor. São cores. Aqui são fontes de luz. Especto da fonte de luz e aqui especto da cor. Da cor do objeto. Tá? Uma cor de blusa, uma cor de pele. Ok? Então, você mede isso com a infecção. Medece com o especto de fotom. Aí você mede a infecção, não? Isso, a infecção. Aí você mede com a infecção, né? Aí você emite, dentro do aparelho tem uma lâmpada, tem uma luz. Pode ser incandescente, pode ser xenon, pode ser LED atualmente. Mas existe toda uma curva de compensação que o aplicante aplica para te dar um especto adequado. Pode ter um prisma dentro do equipamento para fazer a leitura de 2 em 2 nanômetros, 5 em 5 nanômetros. Depende da capacidade do equipamento. A gente tem que tirar foto e a gente, para os cores, e a gente, para os cores, para a gente compensar os cores, como é que você faz mais o lugar do que você faz? No verde como necessário. É, porque não há necessidade disso, né? A gente faz o sistema visual humano, é muito interessante, porque ele não trabalha de forma linear, né? Então ele trabalha de uma forma mais logarítmica, né? Ou seja, você tem menos sensibilidade, os nossos sensores, eles, por exemplo, a audição, tá certo? Essa visão também não é diferente, a excitação, ela varia em função do nível que tem. Se você tiver no ambiente com pouquíssimo som, aí a sua sensibilidade de volume máximo, ela reduz, vai reduzindo, e você começa a perceber pequenos movimentos de som, pequenos barulhos que você naturalmente não saia percebendo. Ó, o ventilador, né? Ou seja, a gente começa, por quê? Mas se tiver um barulho muito alto, essa informação baixa, ela vai sumindo, porque o outro vai sendo, comandando a função e os nossos, os nossos sentidos, né? A sensibilidade. Mas eu não vejo muito sentido de preocupar com essa situação. Mas é decimilidade é assim. O senhor, aquele mapa de curvas, tá? Nolhe padrão, a gente pode dizer assim? Que falo de curvas ou desenho? A gente tem um verde, tá? Tem um verde, tá? Tem um... 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 Não, a Comissão Internacional de Iluminantes é sediada na França. Então, o sistema começou todo na França. Esse mapa é de 1931. Em 1931, o cálculo desse diagrama. Ele foi baseado nessa análise, nessa pesquisa. E o grupo de pessoas não foi grande. Esse grupo de pessoas foi de 15 a 20 pessoas, com a visão normal. Foi extraído do grupo qualquer pessoa que tivesse uma deficiência aparente. Essa é a média das curvas das 15 pessoas. Exatamente. Essa curva aqui, cada uma na sua época. A pontilhada foi de 1964 e a contínua é de 1931. Eles tentam comparar isso com o resto do mundo, para mais pessoas? É o que as pesquisas continuam fazendo. A percepção do país, um região tropical, deve ser bem diferente. Tem a impressão que o processo muda bastante. É, e você tem regiões, por exemplo, na África, você tem situações muito particulares. Mas, imagina, criar um padrão com a natureza. Então, assim, para a colorimetria, ele precisava desse padrão razoável, sabendo que as diferentes regiões têm diferenças. Assim, se você pega ali o hemisfério norte, certamente não tem diferentes sensibilidades em relação às regiões do Equador, aos países tropicais, por exemplo. As cores são muito variadas. A gente vai... fiz o meu pós-doutorado na Inglaterra. Você tem uma região, assim, você fica algumas épocas, meses, assim, com a sensibilidade cromática muito deficiente. Porque você tem uma época de muito nuvem, muito nublado, ambiente muito cinza. Isso não é um período igual a gente tem aqui no Brasil, que fica uma semana chovendo direto. Lá não, fica um mês e meio, dois meses, assim, então isso vai mudando o comportamento e a sensibilidade naquela época do ano, certamente. Só que é uma pesquisa. Eu não sei a respeito desse nível de pesquisa que já foi feito. Como essa parte que você percebe não é muito nova, muita coisa já foi feita. A gente ficou aí. Eu não tenho domínio de tudo, infelizmente. O ideal é que regionalizasse essa pesquisa. Criasse padrões... É, só para criar um padrão para colorimetria, você imagina que as empresas para abrir. O Brasil não tem nem a empresa fabricante de espectro fotônico que eu conheço. Então, imagina, como o Brasil tem vários outros países que não tem condição tecnológica, não tem investimento tecnológico para fazer esse tipo de coisa. Não sei, Carlos, conhece algum? Eu não conheço nenhuma empresa brasileira que produz espectro fotônico. É certo assim, na física, havia alguns experimentos, fizeram um grande resolvido experimento na física de espectro fotônico no laboratório aqui. Mas não é uma coisa que vai para a linha comercial e eles usam os padrões da CIE. mas é outra pergunta que fica em aberto. Se tem diferenças genéticas para o sistema visual que valem sistematicamente com a região do mundo ou com a descendência, eu acho que deve ter uma literatura sobre isso, mas eu nunca vi um relato que as pessoas de tal região têm cores mais sensíveis a tal cor. Ainda fica na área de pesquisa. Eu acho que já tem coisa na área, mas talvez voltarei para a área médica, na área biológica, trabalhando esse tipo de informação. Como eu não estou conectado nessa área, talvez fique aí, e já fica uma curiosidade minha para olhar isso também. é porque a gente é curioso porque a gente faz parte, a curiosidade é que faz a gente dar uns passos a mais. Mas uma coisa interessante são os albinos. Os albinos têm outra sensibilidade. Eu não conheço, mas eu já vi, já li a respeito, tanto que você percebe que os albinos têm uma sensibilidade muito grande com a eliminação. Com a mente muito dominada, eles têm muita resistência. Ou seja, não sei se os pônes deles também seriam diferentes para a sensibilidade. já vi muito a respeito também, mas não vi nada comprovado cientificamente. Nos conversos que a gente vai, eles não separam a percepção das cores para homens e mulheres. São feitas pesquisas em grupos variados, mas os resultados não demonstraram, até onde eu conheço, essa diferença não. o daltonismo é um assunto muito ultratado. O daltonismo ele afeta muitas pessoas do mundo. O turma deles é o completo do daltonismo. Eu não sei que o... O que é uma referência para o que ela está? Um artista de acordo que estava postando na matéria, ela tem um pône a mais da visão. Ela tem sensibilidade de cor diferente em um dos pônes. Não, ela tem um pône a mais. Não, não. A gente tem 6 milhões. Não, não. Aquele pode ser estimado. É o RGV. Ela tem... Ela tem uma... Ela tem uma outra família com a sensibilidade. Vamos lá. Professor... Sim. Não tem... Não tem... Não tem... Seja... Talvez a pessoa não seja por ser visto, talvez seja... Se eu digo que eu olhei quando você vê a informação do meio de ele que as outras pessoas recebem. mas na hora que tiver o cérebro o cérebro se transforma a informação toda. Talvez você tenha possibilidade. Não. A possibilidade do automismo está vinculada... Não, não do automismo. Não, não. Da deficiência do corpo. Ela está vinculada aqui e também aqui. Você pode ter isso aqui normal e deficiência aqui. Então, é muito complexo. a parte da percepção das cores ela caminha nesses dois pontos principais do sistema visual. Aqui, digamos, aqui é o aparelho de captação do sinal. Mas a interpretação do sinal é lá. Dentro da caixinha secreta. Eu estou pensando que, por exemplo, é o que você responde que a pessoa tem a interpretação da luz e tal. Então... É, não sei onde está vinculada sobre essa linha. Não, estou vendo uma parte que está vinculada. Não sei. Bom, só dar uma olhada aqui porque isso aqui é importante quando a gente fala de fotografia, de reposição de cor. Isso é fundamental e aí fecha com o conceito principal para me mostrar o espectro que algumas vezes não acessamos. Então, aqui a gente tem o espectro que voltando a mostrar essa linha que está aqui bem suave. Está certo? E essa outra. Aqui elas estão colocadas o quê? analisando sobre a luz do dia. Olha, a luz do dia está aqui. Então, esse clarinho é esse aqui. Analisando as duas amostras, a amostra 1 e a amostra 2, nessa luz do dia, sobre essa energia, as duas cores são percebidas perfeitamente idênticas. Idênticas no sentido... Não idênticas. São percebidas de forma diferente. Uma tendência azul porque está aqui e a outra tendência a amarelo que está aqui. Então, você vê uma cor azul e uma cor amarela. Ligeiramente azul e amarela. Aqui, você está vendo as mesmas cores sobre a luz incandescente. Olha aqui, a energia da incandescente. Portanto, você só consegue ter informação se você tem energia naquele comprimento de onda. Nas duas cores, a percepção está aqui. Ou seja, você vai ver as duas cores iguais. É uma forma de explicar o metaneirismo, que é a mudança do tipo de fonte de luz, do espectro da fonte que você está utilizando. Determinadas cores aparecem diferentes em diferentes fontes de luz por causa disso aqui. Então, sobre essa luz do dia que tem uma energia completa e intensa em todos os comprimentos de onda, você percebe as diferenças. Uma vai ter essa informação, a outra vai ter essa. Pronto. Você vê a diferença. Nessa incandescente, você não vê a diferença. As cores ficam iguais. Então, a percepção de cor, isso é interessante, porque eu, ao longo do tempo, eu já vi restauradores trabalhando com a restauração usando um óculos incandescente. O risco de usar cores diferentes achando que são as mesmas cores é enorme. Porque ele tem uma lâmpada com deficiência nos azuis, nos cianos. Então, é importante ele usar uma lâmpada. Então, eu já vi restauradores que prestem atenção nisso, conhecem isso aqui. O que eles fazem? Eles somam lâmpadas. Ele pega uma fluorescente, junta com um incandescente, ele vai juntando lâmpadas. Para na hora que ele chegar na superfície que ele está analisando, ele põe aqui duas, três lâmpadas diferentes para que na superfície que ele esteja analisando, ele tenha todos os comprimentos de onda. porque eles são nomes artificiais, para trabalhar à noite. Aqui, vamos só apresentar aqui rapidamente agora o momento 2, ele vai ser mais rápido. Os equipamentos que nós utilizamos aqui da Tablabs. Aqui, um polomíter, um calvinômetro para medir a temperatura de cor, até trouxe ele aqui. Esse aqui eu não trouxe. Esse é o equipamento que a gente comprou para pesquisa da via BRTQ. E aqui o software que é utilizado para poder gerar os espectros. Coisa que a turma da FINS aí conhece muito bem. Muito melhor que eu, inclusive. Eu comecei a usar esse equipamento tem dois anos. E não tenho tempo intenso para fazer isso. E ele vai de 200 a 1.000. A base desse espectrônomo é de 200 a 1.000. Fiz o teste com algumas lâmpadas. Então, aqui tem intandescente, fluorescente, LED. Então, tem intandescente, fluorescente, LED amarelo e LED neutra. Ou seja, tudo é LED, mas uma tem mais intensidade para os amarelos. Porque ela é uma lâmpada LED amarela. Repletor de jardim, refletor da FINS, 5.700 K. Um refletor RGB. Ah, eu comprei um refletor RGB, é mais top que os outros. A gente vai perceber que não é bem assim. e lanterna de LED. Lanterna de LED não é tudo igual. Na verdade, pode ser bem diferente. Tem lanterna de LED que são bem complexas, são muito intensas no azul. Aqui é um refletor RGB. Comprei só para fazer teste mesmo. E ele tem aqui, tem RGB e ele tem várias cores, não é que legal? Você pode escolher a pouco se você acha interessante. Só que ele não tem energia daquele confinamento de onda. Então, mesmo somando as duas, ele não consegue gerar um amarelo, por exemplo. não tem. Eu tentei de toda forma, não tem. Não consegue. Ele gera duas cores, mas não gera amarelo. E diz que geraria. Mas a gente vai entender por quê. Aqui vai ficar, talvez, um pouco mais difícil de ver aqui pela distância da apresentação, mas vou ter que desenhar aqui para vocês. Essa cor aqui, esse rosa, é uma lâmpada incandescente, 5.530 Kelvin. Lembra que eu falei que a temperatura ficou mais baixa, mais amarelada? neutro é 5.000 e acima, que está azulado. 5.530 Kelvin. Olha o tanto de infravermelho que ele emite. A gente só vê até aqui. Isso aqui tudo, a lâmpada emite e a gente não vê. Então, ele emite a curva dele. Não tem ultravioleta e começa no visível, pouca energia de azul, vai aumentando sua intensidade e chega aqui no visível, nessa parte. por isso é uma lâmpada bem amarelada com emissão de infravermelho. Fluorescente econômica. Fluorescentezinha, essas que a gente conhece, as antigas lâmpadas econômicas, agora todos me passam para a leste. 6.270 Kelvin, se não me engano é esse número mesmo, aqui também não consigo. E é o quê? A fluorescente é quem? São esses picos. Ela é representada por esses picos aqui, só que ela tem energia nos outros comprimentos. Ela tem uma falha gigante aqui, muito rápido. Mas ela tem energia em outros comprimentos de onda com as suas limitações. Mas para a reprodução de cor, fotografia, reprodução de cor, análise colorimétrica, ela não é uma lâmpada boa. De fato, não é a indicada. LED, dois LEDs, 2.700 Kelvin e 5.600 Kelvin. Esse LED aqui azul é esse aqui. Não tem praticamente intravermelho, LED não emite intravermelho, o calor do LED é emitido para trás, as alentas de dissipação do calor ficam atrás. inclusive não emite para o calor para frente. Tem uma intensidade muito grande aqui desse pico e ele desce, tem um gap, tem um gap aqui, mas ele tem um pouco de azul. Então, esse aqui é 2.700 Kelvin. Percebe que, na média, ele fez esse movimento. Ele subiu na faixa do laranja, do amarelo, no vermelho, e foi, desceu muito intensamente aqui no ciano, que tem um pouco de azul. por isso que ele é mais amarelo. No LED 5.670 Kelvin, que é esse aqui, ele tem mais azul, teve um azul mais intenso, também teve uma faixa do ciano, mas ainda tem uma energia razoável e tem menos laranjos e vermelhos do que o LED amarelado, porque esse LED é mais neutro. Então, quando você olha por um equipamento, deixa eu ver se é finca, porque a gente não pode... Eu coloquei. Eu vou deixar no carro. Eu deixei no carro. É o Paulo Ormigo. Exatamente, eu medi. Ele mede a temperatura de cor, mas ele não me dá essa informação. Ele só me dá a resultante. Então, se eu juntar um pico de azul com um pico de verde e um pico de vermelho e medir, ele vai fazer isso a branco, branco 5.000 Kelvin. Mas não quer dizer que tem energia em todos os movimentos de onda para colaborar na reprodução de cor. E é algo que a gente chama de índice de reprodução de cor. Quando você compra um LED, ele fala o índice de reprodução de cor desse LED é próximo de 80. Para a reprodução de obra de arte, a gente precisa trabalhar com acima de 90. Às vezes 95, às vezes 96, para você realmente ter reprodução de corpo de todas as compriminhas de onda. Então, quando é 80, para a gente é ruim. Para a vida, não. Para a vida não tem problema nenhum. Mas, para a reprodução de corpo no nosso trabalho faz diferença. Então, aqui são os LEDs. LED não, Então, é decente, é decente LED. Aqui são LEDs. Aqui tem um LED RGB. O LED RGB está aqui. Quando eu liguei só o azul, olha o aspecto dele. Bacana. Só o azul, o LED verde e o LED vermelho. Aqui está baixo e vermelho porque, como o RGB do LED são baixas e esse equipamento é muito sensível a ângulo, na hora que eu fui gerar o aspecto, eu não teria o ângulo do equipamento. Então, ele estava apontado mais intensamente aqui para o LED azul. recebeu depois, quando eu liguei o verde, ele recebeu e o verde também, mas pode ser um ajuste. Mas, ele tem vermelho, verde e azul, nas intensidades próximas, sabe? Não é essa diferença de intensidade, não. Isso foi uma falha menor de gerar lá. Quando eu ligo o RGB do LED e o tese, RGB é igual a branco. Na teoria, luz de RGB está branca. Quando eu ligo o RGB do LED, o que ele me fez? Ele fez um cinza, que é um cinza claro. tem um cinza aqui, olha, vem aqui, desce, vem aqui, desce, vai lá e desce. Ou seja, ele faz exatamente o movimento RGB. Cadê o amarelo? Não tem. Laranja não tem. O ciano não tem. Então, ele é um LED RGB que não dá, de fato, o resultante que a gente precisa. Aí, tem uma lanterna, duas lanternas de LED. Uma lanterna básica, 12.700 Kelvin. Quando eu mediei a temperatura de forno dela, 12.700 Kelvin. É uma luz muito azulada. Alta energia no azul. Essa aqui, olha. Ela tem um pico no azul muito concentrado, muito forte, tá? Apesar de ter essa, esse comprimento de onda aqui, ela está longe do branco. Ela não dá. Ela dá azul. Está muito intenso. E um outro LED, de 6.230 Kelvin, que é esse daqui. Apesar de ser 6.230 Kelvin, indicar, né? Que aqui, teria também mais energia por causa do azul. Está muito intenso aqui. Então, como o equipamento usa esse TorLabs, ele é muito sensível, tá? Qualquer microangulação, ele muda como que essa informação vai ser captada pelo sensor. Nesse caso aqui, eu quero refazer alguns espectros usando um difusor. Eu uso o difusor porque eu neutralizo essa interferência da posição exata da energia chegando no sensor. Aqui, lá, o florescente, que a gente utiliza muito luz de UVA, tá? Que é a luz negra, o pico da luz negra, né? É uma energia conhecida. É muito usado em peças aí, baladas e shows e boates da vida, né? Eu sugiro a todos que gostam desse movimento que não fiquem perto das fontes de luz, principalmente olhando pra elas, né? Porque é uma energia de alta, é alta energia. Então, a exposição por longo prazo pode provocar danos no sistema visual, principalmente, principalmente, no cristalino, ele provoca um certo enrijecimento. Então, quando se utiliza UVA em algumas resinas, ela provoca polimerização, ela endurece a resina. Portanto, o olho tem um cristalino, que é uma área móvel, uma ideia assim, móvel, né? Tem que tomar muito cuidado. E também com a pele, tá? Então, evitar, né? Apesar da nota ser legal, dá um efeito super chique, a pessoa passa, às vezes, uns pincéis, não trouxe, você não vê no visível, quando liga ultravioleta, brinda tudo, né? É muito fashion, mas eu, particularmente, não curto essa parada, tá? Falando em paz, os jovens, né? Não curto essa parada. E aqui, o infravermelho, vou mostrar o espectro do ultravioleta junto com o infravermelho, só para facilitar. Então, o infravermelho não tem incandescente, eu já mostrei o espectro, e tem os leves de infravermelho, tá? E isso é uma coisa que a gente tem a desenvolver agora, melhorar os nossos resultados. Aqui, ó. O rosa é incandescente, que eu já mostrei anteriormente, tá? Começa aqui em 400, o espectro tá meio de 200 nanômetros, tá? 400, e vai no infravermelho. Luz negra fluorescente, luz negra. Esse vermelho aqui, ó o pico dela aqui, ela tem um pico aqui, e outro aqui. Quando você liga uma luz negra, você vê que ela fica desse jeito aqui, ó. A gente vê ela ligeiramente assim, Só isso aqui, ó. Um roxinho, um prato. Aquela energia que você tá vendo no espectro de luz, ela tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Porém, a energia que ela emite, você não vê e pode te fazer muito mal, ela está aqui, ó. Então, ela tem muita energia numa faixa não visível que é prejudicial ao ser humano, tá? Temos, né, uma lanterna de UVA. Tem uma lanterna que é essa azul, ó. Essa lanterna é muito boa, muito mais forte, mais intensa, é LED. LED de UVA. Aqui é lâmpada, lâmpada fluorescente. E essa daqui é uma lanterna de LED. E o intravermelho, o LED de intravermelho. Então, a gente usa para intravermelho, não visível, vem até aqui, ó. A gente usa o incandescente e utilizamos também o LED, ó. Olha o espectro do LED de intravermelho. É quando você olha naquelas câmeras de segurança, né, que tem espalhado hoje na cidade inteira, que a gente vive numa cidade cheia de câmeras. Então, à noite, você vê aquelas luzinhas vermelhas em volta ali da lente, ou então só uma luzinha. Aquela luzinha vermelha que você vê, ou vermelha, porque você está vendo um picozinho mínimo aqui que você é sensível. Mas a grande energia daquele LED, daquela ponte de luz, você não vê. Mas a câmera vê, porque o sensor CEMOS e CCD, ele é sensível ao início do ultravioleta até na faixa de 900 nanômetros. Tem algumas câmeras que eles usam na área florence, na área criminal, que eles falam que é sensível até 1.100. Não está errado falar que está 1.100, não. Por quê? O sensor, ele é sensível até 900, só que ele mantém uma pequena, os pequenos picos de sensibilidade ali na faixa de 1.000 ou perto de 1.000 e um pequeno pico de sensibilidade de 1.100. Só que não é grande sensibilidade, é um pequeno pico de sensibilidade. A sensibilidade realmente dos sensores vai na faixa de 900, 900 e poucos nanômetros. Quando você usa um LED desse, você está iluminando o pico em 850. aí entra agora esse último momento aqui, que é o momento o que a gente tem de mais, nós temos mais dúvidas e perguntas e queremos pesquisar e queremos desenvolver do que, de fato, respostas. Então, a gente quer responder algumas perguntas. Qual fonte de luz gera melhor resultado pelo Nm, melhor delta E atualmente de LEDs? Fazendo comparações com vários LEDs para a gente poder conhecer. Levando em consideração a segunda pergunta, qual fonte de luz de baixo custo é mais indicada para a reprodução de cores? Porque o de baixo custo para nós é importante. A gente precisa analisar esses equipamentos, analisar essas tecnologias e falar, tem uma de R$50 e é muito ruim. Mas a gente tem, às vezes, uma de R$80, R$100 que foi feito os experimentos com ela e é muito boa. Ela não é uma top de R$500 ou R$1.000, mas é uma lâmpada acessível para a sociedade em geral, porque a ideia nossa do laboratório é fechar essa pesquisa indicando, não marcas, que a gente não trabalha com a marca nenhuma, não indicando marcas, mas indicando categorias de equipamentos de iluminação que sejam mais adequadas para a fotografia, para quem trabalha com reprodução de cor, para a análise visual, para quem trabalha com reprodução de cor. os laboratórios são cheios de lâmpadas e, infelizmente, às vezes, não são as mais indicadas para analisar amostras. A gente sabe disso no mundo inteiro, não é só aqui, não. Mas a nossa ideia é essa, é chegar a esse tipo de colaboração. E qual o intradermíneo mais eficaz, no caso, do resultado da imagem? Em filmes e sinte ou LED? E para qual aplicação qual material? Porque a gente sabe que isso tem uma variação em função do material, uma vez que esse LED de infravermelho, ele tem um pico aqui em 850, mas aqui também é parte de infravermelho. Aqui também é parte de infravermelho. Ou seja, a câmera capta aqui, a câmera capta aqui. Se eu usar um LED com intensidade de um único com energia ou mais concentrado no comprimento de onda, será que eu não estaria perdendo informação de infravermelho? De geração de imagem? Essa é a pergunta que também a gente quer estudar. E na ação ultraviolenta também pode ver mais eficaz. Então, eu termino por aqui. Agradecendo a paciência de vocês. Espero gerar mais comentários e quem tiver interesse fica à disposição. Mais perguntas, comentários? Boa tarde, não veio isso não? Tanto que não foi. Quando você estava falando de espécies de lâmpadas e aí você estava comparando essas espécies para as outras, e aí você já começou que tem uma parte que era bem contínua. O interessante é que a lâmpada fluorescente, ela é, na verdade, uma superposição de vários espécies para ela vai ser mais próxima como possível. Essa aqui, né? Você está falando dessa escura aqui. Não, da fluorescente. espécies. Essa aqui, esse espécie vai ficar. Não, você vai ficar em pouco. Ah, desculpa. Não tem problema. Eu achei que não ia mexer lá. Pode voltar. Esses espécies na verdade são por causa do mercúrio que tem e essa parte é um pó grande que florece. É, que florece. O mercúrio faz florecer. Aí, ela vai ficar justamente para tentar fazer o mais contínuo. Para tentar fazer isso aqui acontecer. É. Se você mede essa outra de mercúrio, você vai ver só o fico. Esse fico que vai ser parecido. Pode ser. É. aí ele já usou alguns difusores. Eu usei difusor também no medicamento para ver se isso atualizava. Ele diminui um pouco a altura dos ficos, tá? Mantendo aqui embaixo a mesma intensidade e um pouco a altura. Mas, ainda assim, ele não deixa de representar essa deficiência porque em relação à intensidade também dá igual a esse gap aqui, essa falha aqui é muito grave porque ele perde muita energia, quase zero. isso para a reprodução de cor é um militante porque a cor que a gente já está analisando pode estar ali. Não. Qual que é a temperatura de 5.000 a 5.500 Kelvin? De 5.000 a 5.500 Kelvin é o que a gente considera de 1.000. Só que se você for na loja hoje, isso é uma confusão tão grande, a gente vai na loja e olha assim, eu quero a luz neutra, essa aqui é da Philips ou da Osram? Não, a luz neutra, não, a Philips é 4.000 e a Osram é 5.000. Então, eu já comprei de todas elas, eu tenho a Nilson da Philips de 5.700 e tenho usado da Osram, ela tem uma anilson da LED, que eu gosto muito, os em jardim, mas ela tem um difusor na frente, o LED é uma luz muito concentrada, muito focada, muito direcionada, então o difusor na frente dos refressores é fundamental. então a Osram dá 5.000 Kelvin, 5.000, 5.100, eu gosto muito dessa lama, mas tem uns dados Philips também e outros. Eu fiquei curioso para aquele gráfico que você mostrou do exército do observador padrão, e se, por exemplo, o pessoal que faz esse monitor, televisão, leva em conta em conta isso, que assim, às vezes ele vai aumentando a tecnologia, a tecnologia, mas, se, não será que, ou seja, assim, se você pode fazer um monitor com muitas cores e tal, mas como o ser humano ele tem essa limitante, tem esse, desse alívio, então assim, já se alcançou esse limite humano, ou ainda continua a trair, ainda não, eu vou te mostrar aqui, os monitores de computador, quando a gente fala de calibração, a gente tem que falar de calibração dos editores, eu vou te mostrar aqui, gratuitamente, como é que ficaria isso, o projetor, os nossos telefones de celular, os nossos computadores, os nossos computadores, eles trabalham com o objetivo de atingir o SRGB, SRGB é um espaço de cor, quando você faz a calibração a gente dá esse resultado, quantos por cento você chegou no SRGB, o SRGB é um espaço de cor aqui, assim, bem limitado, quando você fotografa o JPEG na câmera, ele trabalha também com o SRGB, mas o SRGB desse projetor, o SRGB da tela, são diferentes, ele tem desenhos de engenharmentos diferentes, tentando chegar no SRGB, os monitores profissionais de imagem, a gente tem lá no laboratório quatro monitores profissionais de imagem e livros diferentes, eles atingem um espaço de cor, o Adobe e o RGT em 1998, se o SRGB faz isso aqui, o Adobe vem aqui, ele abre bem mais, mas não atinge toda a capacidade humana não, a não atinge não, é matemática, tanto que o espaço de cor, ele é um triângulo, praticamente um triângulo, a diferença aqui é que a gente tem uma coisa que vai para o logaritmo, então ainda não se atingiu assim? Não, não conheço nenhum monitor que atingiu a capacidade humana de cores, existe isso, aí os monitores profissionais atingem aqui, o objetivo deles é 100% do VRGB, que é bem superior ao SRGB, então nós temos monitores lá no laboratório de 100% de SRGB, aí a placa de vídeo, não do computador, mas da placa do monitor, que eu tenho para o monitor, são placas de processamento de 12 bits, de 10 bits, tem até de 14 bits agora, mas eu não ia 12 bits, quando você tem 8 bits, você tem 256 cores para RGB, dá 16 milhões de cores, aí parece muito, mas não é, quando você trabalha com 12 bits, aí você tem 2 elevado a 12, não sei de cabeça quanto vai dar aqui, e multiplicas ele está por isso, bilhões de cores, então isso muda, isso não vai mudar o tamanho do arquivo, isso não vai mudar o tamanho do arquivo, isso vai mudar a capacidade de maquiamento das cores, então lá no Rodrigo que ele falou, você citou o Rodrigo da Artmosky, o Rodrigo da Artmosky trabalha com impressão, então você pega uma impressora da sua casa, ela tem ciano, magenta, amarelo e preto, 4 cores, espaço de cor que ela consegue gerar, 4 cores, aí você pega uma impressora fotográfica, impressora profissional, tem 6 cores, porque ela tem ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto, 6 cores, então ela amplia o espaço de cor, porque aumenta a capacidade de produção de tons, aí lá no laboratório nós temos uma de 8 cores, porque tem preto, cinza médio e cinza claro, lá no Rodrigo tem impressora de 12 cores, com qual objetivo? Sempre conseguir pelo sistema da impressão, preencher mais espaço e produzir uma qualidade melhor cromática, lembrando que toda impressão, toda cor, é dependente da fonte de luz, essa é a nossa maior preocupação, a fonte de luz, não adianta nada fazer uma impressão maravilhosa dessa e colocar sobre uma anota de LED amarelada com um espectro pobre para analisar uma impressão muito sofisticada, então tudo você tem que medir isso aí, deu pra lá? então projetores desse aqui, tudo é SRGB, eles não têm, tem projetores da Dolby, mas você vai ver o preço de um projetor que gera cores dentro da auto-fine de LED ou de categoria, igual monitor, monitor de computador profissional hoje é 6 mil, 7 mil reais de computador, a gente tem no laboratório um monitor que dá isso, que é o modelo mais sofisticado desse, por cento de 4.5 mil dólares, são certamente muito caros, mas para luz muito específica, entende? E uma outra coisa importante nas monitoras que a gente observa é a distribuição que acontece em relação à região que ela dá, você tem distribuição de luz mais intensa no centro e você tem áreas escurecidas nas bordas, quando a gente faz uma calibração mais fina, a gente faz a calibração e divide isso aqui em vários quadrantes e mede a luminosidade em todos os quadrantes individualmente para ver se o monitor consegue compensar essa diferença de iluminação por área. Porque se não a cor que você vê no centro, quando você vai para a borda, se aquela cor você andar com a imagem para a borda, ela pode mudar ou de cor ligeiramente ou pode mudar de luminosidade, fica mais escuro um pouco. Sim. quando você mostrou aquele espectro das áreas de uma cabeça, eu não queria ouvir se você falou se tinha alguma que você pretende usar para a produção de tudo? Não, não comentei, essa aqui, né? Essa é para a base, que é isso. É. Essas aqui, não tem nenhuma que a gente faz por eles. Não. Sinto muito. Por quê? Porque nós estamos com esse problema aqui, o nosso problema está aqui, essa parte. Eu já discuti com o pessoal de Rocha, sei lá, tem o tipo de tecnologia de Rocha, tem o Leds, em relação a esses Leds, eles estão pesquisando o Leds lá, intensamente, com muito recurso, com muito recurso. Então, eles têm lá uma pesquisa só de Leds trabalhando nessa parte aqui. Eu já compartilhei uns espectros com eles e falaram, nós estamos trabalhando nisso aí. tem Leds multispectrais, a gente está investindo agora no sistema de imagem multispectral, eu estou comprando uns Leds, que ele tem 12 bandas diferentes, cores diferentes, mas com uma banda bem estreita para poder dar uma cor muito específica para a gente gerar imagem multispectral, fazer leitura de superfícies e coisas apagadas e tal. O nosso problema está aqui, porque nesse daqui a gente consegue os Leds todos, mas esse aqui você vai de fabricante e ele pula. porque o Wagner estava um dia me explicando, mas eu não entendi muito bem da física, porque aí fugiu do meu conhecimento, porque junta a física com a química em relação ao material que é usado para a constituição do próprio Leds. Então, a base, só que aí é sobre o cliente, agora na China, eu mando uma tabela essa semana com vários materiais diferentes que eles usam em determinada cor, porque a base do Leds é um material que eu não sei o nome, se alguém tiver o nome ali da área, é que ele é sensível que ele é baseado no PUC-Midion azul. Então, ele emite azul, na frente dele é colocado um filtro que permite, em vez, ele emite azul, só azul, esse filtro na frente do LED ele permite que ele florença e preenche então essas cores aqui, ele gera essas cores aqui. mas aqui ele ainda fica com a deficiência. Então, se alguém tiver esse material, não me lembro de cabeça, a tabela de materiais é muito grande e não dou. eu não lembro que é o sofrer do Líndio. De? Líndio. O sofrer do Líndio é grande em relação a a gente mas a fé tem um negócio de engasso. Tem engasso também, não? Fala de Deus. Bota anel de gás. Isso, gás, é. Isso eu tenho que eu tenho a língua dele. Porque depende do gás, né? Da índio do gás que você tem, né? Então, o material e na hora que você cai eles se empocam com aquela change de luz. Então, aí você tem o que você tem. Os módulos mais que estão podendo ir. Por exemplo, o laser e o laser para o meu homem que estão de alguma coisa. Mas laser, você tem os lasers na parte do ciano? Você tem laser azul, vermelho, vermelho, de canetinha, vermelho. A grande questão nossa está nesse gap aqui, nesse problema aqui. Isso é o azul claro. É, seria o azul claro. O ciano é aquele azul clarinho, né? Azul, azul, ele fica ali, né? Aqui a gente tem o azul, tem o ciano e começa o verde. Ele fica naquela faixa onde todo mundo fica confuso, né? Não sei se eu chamo isso aqui de verde ou de azul, ou de azul. Isso é azul, eu falo que você é verde. É aquela faixa ali. Só que eu acho que não tem material dentro das estruturas dos potos de outros aí para poder emitir nesse comprimento de ônibus. Então, eu vou analisar o que essa fabricante me mandou, é um fabricante chinês, mas é um fabricante muito conceitual, tá? Ele tem de um mundo inteiro, se chama Tools Light. Então, eu conheci, inclusive, um dos donos da empresa, que é um dos caras que ajudou a desenvolver a forma da UTEA 2000. Então, o cara entende o que está falando, ele sabe do que é. Tá? Mas, cada fonte de luz custa 5.500 dólares. Lá, gente. Então, para vir para a gente vai ser assim, né? Na nossa realidade brasileira do momento, né? É difícil. É difícil, né? Mas, eu estou conversando com ele para ver se eu consigo pagar a sua importação e se ele consegue doar para a gente dois. É assim que a gente funciona, né? É. A cara me ensina essas coisas. A cara me ensina isso. Vamos pedir aí, né, cara? Aqui, pessoal, uma pergunta que é prática. Para trabalhar, tipo, um professor aí, ele é, tem monitorado, qual luz seria melhor? Sem luz. Sem luz? Sem luz. Porque toda vez que você tem a luz, ou então uma luz, por exemplo, a luz é ligada ali, eu vou trabalhar aqui. A luz não deve incidir na tela, diretamente. Quando eu vejo que a luz incide na tela diretamente, pelo próprio material da tela, vai ter uma perda de contraste. Você vai iluminar esse material que protege a tela. E ele vai, então, ficar o preto claro, porque ele é preto escuro. Então, a ideia é o quê? Você ter um ambiente sem iluminação externa, tanto que os monitores profissionais, eles têm uma aba de proteção em volta deles. Tem a tela, e aí vem uma aba, um chapéuzinho, fechando para a luz incidente, a luz do ambiente não incidir na tela, para você, pelo menos, perceber sem a redução do contraste. E quanto menos iluminação, melhor. Por exemplo, aqui tem uma luz de janela. Eu não vou colocar no computador aqui, porque a luz de janela vai refletir aqui, eu vou ver lá, vai interferir na minha visualização. Mas também, eu não posso por aqui. Por quê? Porque os meus cones vão sofrer interferência com aquela luz que vem de lá. Então, tem um ambiente de trabalho que é muito importante você pensar. Na minha casa, eu tenho um ambiente de trabalho que eu tenho um quarto escuro, digamos assim, que eu posso fechar brecaute, e eu tenho uma luminária que joga o teto. Então, o ambiente fica ligeiramente iluminado, mas não incite nada na tela. E eu vejo tudo, trabalho normalmente. No laboratório, aqui, a mesma coisa. Eu vou mear uma luminária, coloquei no teto, quando a gente vai analisar a imagem, analisar a cor, apaga todas as lâmpadas, que agora são LED, a partir de hoje. apaga as lâmpadas para ver as cores. E a gente tem uma cabine, lá no laboratório, que eu posso pôr do lado do monitor, que é uma cabine de visualização de impressão. É uma cabine alemã, da GTI, que ela tem as lâmpadas fluorescentes, mas de alto nível de qualidade, não sei como é que está o aspecto dela, se eu não me engano, de 5.000. É uma cabine toda cinza, neutro, não pode ter cor. Qualquer cor que tiver amarelo, vermelho, verde, azul, vai interferir na sensibilidade dos cones, interfere na visualização das cores. Então, todo o ambiente deve ser neutro. Então, a cabine é toda cinza, parece que esse cinza dessa caixa aqui, a clarinha, essa porta, essa porta é um cinza azulado. se dividir essa cor, vai dar um azul ali. Então, essa cabine fica do lado do monitor com a luz dimerizada. Então, eu vejo a impressão e vejo a tela. Aí você começa a fazer ali uma conexão se a impressão realmente está mais fidedigna. Nunca vai ser fidedigna. Nunca vai ser fidedigna. Eu acho que ela tinha levantado a mão antes. Ah, não, se tem uma dúvida, você vai perguntar. E tem uma no suma aqui também. É que eu queria só te fazer um convite de um laboratório aqui na física, que é a sala de demonstração de física. Fala aqui? A sala de demonstração de física. O professor responsável é o Elmo. E nós, alunos, estamos quase no final do processo de desenvolver o espectrômetro no nível de qualidade que você usa. Isso aí é interessantíssimo. Para que a gente trabalhar com as suas sessões da terceira momento, eu acho a gente tem muita coisa para poder pegar o seu desenvolvimento e aplicar. Eu tenho o espectrômetro lá, eu estou comprando agora um novo espectrômetro, a gente precisa comprar agora um outro projeto que eu estou administrando, coordenando, vai chegar, talvez, daqui a um mês, um mês e meio, que é o último modelo da X-Rite para essa área que a gente trabalha. inclusive a CCT que a gente está usando é a mesma cena, exatamente a mesma cena que você encontrou. E a gente está exatamente nessa etapa de se perguntar o que a gente pode medir agora. Seria interessante nós temos muita coisa para vocês, nós estamos nessa forma de curso. Essa relação que eu acho bacana, é por isso que eu quis deixar o último ali, vamos tentar conectar, tem um monte de estudante aqui, começando com a acusagem na área, e tem aluno aqui que já está formado já em outras graduações, tem aluno que já tem pós-graduação, mas está voltando a fazer a graduação do curso de conservação e restauração, ou seja, eles sempre têm uma soma de horários. Está muito legal, não tem interesse, pode saber o meu contato no início? Peguei. É alexandreão arroba ufg.f O laboratório fica lá que vai ser contato. Não, vamos marcar sim, vamos combinar um dia. Pode fazer, pode fazer, depois eu faço. Depois que você resolve se tem a sua eliminação adequada e tudo, você ainda está no processo de pós-graduação digital, para chegar ainda. Agora você entrou num outro aspecto importantíssimo, no toqueiro de luz, só tem nos aspectos, que é na digitalização em si, na fotografia em si. Você tem a luz, você tem o objeto e você tem a câmera. A câmera tem suas limitações e ela tem o sensor sensível a RGB, os filtros de pós são RGB. Você precisa ter na imagem uma cartela de referência cromática. Então tem várias cartelas, eu não trouxe, apresentar aqui hoje, porque não eram uns poucos, mas a gente tem aí color check de 24 cores, data color de 48, tem cores, são cores, você não consegue fazer em casa, essas cartelas, porque são cores, materiais naturais. Eles produzem as cartelas, elas não são pigmentos nem corantes, basta de cor, de material natural e muito bem controladas e muito bem controladas pelo produtente. Então a color check, a X-Write tem um chamado color check, que é a mais comum, a mais conhecida no mundo aí. Então com essa cartela, mesmo sendo feito o ajuste da luz, fotometria correta, velocidade, virtude, que é o negócio todo, balanço de branco adequado, personalizado, ainda assim, toda câmera digital tem um processamento, o celular é mais intenso, mas as câmeras digitais também tem e elas saturam as cores e criam, aplicam uma curva de contraste. Então você tem ali a distribuição linear do sinal, a entrada e saída de sinal, na software das câmeras ele aplica uma curva de contraste, ela é curva S, ele enfatizando então os contrastes entre os pratos escuros e pega as cores e colocam ela no espaço de cor mais vivo. Ela leva as cores para a borda daquele espectro, então, isso é um negócio, ela pega a cor e tenta trazer para o mais próximo da borda possível, exatamente para criar uma cor mais bonita e contrastada que o ser humano gosta. Então você pega uma câmera de cone, Canon, Sonya, todas, todas a gente precisa no pós-processamento retirar essa aplicação de curva, de contraste e excesso de saturação. Mas é retirado não visualmente, é retirado porque a gente tem uma cartela de referência e a partir da cartela de referência, existe software para isso e existe também a gente fazer manual, a gente vai corrigindo, é isso, claro, quando você olha uma imagem contrastada e saturada, ela é muito mais bonita do que a imagem original, a imagem sem os filtros, porque, claro, é colocada para o seu ambiente, sabe que o ser humano gosta. Então, a fotografia que você faz com o seu celular por do sol, ela é mais bonita no seu telefone do que não olhando por cor do sol. A grama é mais verde no seu telefone do que a grama que você está vendo no chão, mas por quê? Porque a flor vermelha é sempre mais bonita no celular do que na câmera porque esse é o objetivo, deixar a gente feliz. Mas quando a gente fala em comparação colorimétrica, eu fotografei uma obra lá para o Martinho, da Dóris Salcedo, alguns anos atrás, e exatamente o problema é que eles queriam uma comparação por fotografia de envelhecimento acelerado de vernizes. Então, eu ia pegar a obra, ia fazer uma restauração na obra, ia remover o verniz, só que eles estavam assim, qual o verniz aplicar? Então, foi desenvolvido ali quatro tipos de vernizes, foi aplicado os vernizes, foi feito o envelhecimento acelerado desse verniz, sabe, uma situação qual de envelheceram, né, uma acelerada com o álcool de xenon no laboratório, mandaram de volta e a gente comparou fotograficamente, procurei o delta E entre a foto inicial, entre a foto após o envelhecimento, fizemos a comparação de delta E desse envelhecimento do verniz, tá, porque criou, alguns termis, por exemplo, criaram um certo amarelescimento na superfície, a obra dela branca, tá, então, essa comparação fotográfica com o anonimétrico, aí você tem que fazer tudo com muito critério, você tem que retirar toda a informação e ser o mais fiel possível, no antes e depois, e eu vou te falar a verdade, é muito complicado comparar fotografia, é muito complicado, nós estamos agora, eu estou aparentando uma aluna da enfermagem, começou agora, vai terminar o mês só desse ano, mas veio com um problema gigante, como é normal, o trabalho dela é desenvolvimento de uma metodologia e protocolo de fotografia de feridas, a ferida, ela é analisada em função da cor, a cor da ferida, a cor da borda da ferida, a cor no centro da ferida, isso muda se o resultado do tratamento está dando certo ou não, só que a fotografia que eles comparam são fotografias muito difíceis de se mensurar, porque uma parte é a luz fluorescente, depois faz o LED, depois faz a luz visível, uma parte é o celular, outra parte é o câmera, ou seja, como comparar isso, né, não tem como, então a gente está criando agora um trabalho para ela desenvolver uma metodologia em curto prazo, porque ela tem que terminar o mestrado, para conseguir finalizar esse protocolo básico, entendeu, mas a pessoa não sabe, na hora que ela entra no mundo da cor da fotografia, o buraco que ela está entrando, porque até então a gente é feliz e não sabia, né, eu era feliz e não sabia, não colhei para isso, sempre achei que meu telefone era maravilhoso, né, e quando dá alguma coisa errada, o problema não cresceu, o problema é do aparelho, ah, esse telefone meu não presta, né, essa tecnologia da pele, não vai resolver nada, certo, então o meu pós-doutorado foi na área de correção, é correção de cor usando o telefone celular, então analisei vários telefones celular e tenho padrão para a comparação de cor e tipo de variação que eles geram, né, então, o poro é um negócio mais complicado, não é o tipo do aparelho ou o preço que vai resolver, que vai resolver, não, tem hora que não tem, não tem como solucionar, não sei se você tiver uma referência, se tiver a coisa tecnicamente certa. Eu acho que, na verdade, a pergunta foi mais ou menos respondida nessa última, bom, houve manifestações aqui de obrigado pelo seminário, bom seminário, ótimo seminário, e aí tem, hoje em dia, fotografia muito divulgada pelos meios digitais, dada a enorme variedade de equipamentos eletrônicos, diferentes tipos de telas e outras variáveis, como o fotógrafo trabalha com isso. Acho que foi um pouquinho que você já falou, não sei se quer acrescentar uma pergunta hoje. Na verdade, o fotógrafo, ele é diferente da ciência, quando a gente pega a fotografia para um registro mais fiel, com mais precisão, aí a gente tem que caminhar para esse lado mais técnico. Quando você vai para o lado da fotografia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisas que eu conheço, na minha trajetória fotográfica, porque eu já fotografei muitos eventos, muitos casamentos, há alguns anos atrás. Quando a gente fotografa eventos, eu vou usar uma câmera, você vai usar outra. A gente vai trabalhar junto. Se eu não configurar a minha câmera exatamente igual a sua, quando a gente for fazer a edição das imagens, ela tem cores muito diferentes. Aí é muito complicado. Então, a gente precisa fazer um setup, a gente faz um balance de branco, tem um white balance na câmera personalizado, igual, e a gente vai caminhar o evento inteiro fazendo do mesmo jeito. para a gente poder criar pelo menos um padrão. A variação vai existir? Se eu usar a Canon e ela usar a Nikon, mesmo que a gente passe um balance de branco personalizado, a gente vai ter diferença, porque elas têm algoritmos diferentes que aplicam curvas diferentes nas imagens. E a gente só fotografe em formato de arquivo raw, que é o formato de arquivo bruto. A gente não fotografe em JPEG. Isso é uma informação para fechar aqui interessante, porque o JPEG, ele evita a imagem em 8 bits. O sensor da câmera, às vezes, ele tem 12, 14 bits de profundidade de cor, por, por. Ou seja, você tem uma capacidade de tons muito grande no sensor das câmeras digitais, mesmo câmeras de entrada, câmeras simples digitais. Mas se ela fotografe em arquivo raw, você deve usar o raw, porque você pode usar todas essas capacidades cromáticas que a sua arquivo tem. Quando você fotografe em JPEG, você usa o mesmo sensor, só que ele depois faz uma limitação irrecuperável. Não tem como do raw, do JPEG, eu criar um raw. Você pode ter a cabeça no computador, mas não vai adiantar nada, porque ele já limitou. Ele já pegou toda a capacidade, colocou num formato limitante de 8 bits, sendo que ele tinha 10, 12 bits. Eu falo 10, 12 bits, parece pouco. 8 bits, é 256, que é 2 elevado a 8. Você pega 2 elevado a 10, sai de 256 para 512 para 1024. É 1024, 2024, 2024, muita coisa. Só que a gente está falando que hoje as câmeras têm 12, 20, 12, 14. Então, quando a gente fotografa pensando em cor, a gente pensa nisso. No caso da minha da intermagem, na minha da intermagem, nós vamos trabalhar em JPEG, o que é um problema. Mas ela quer ter um protocolo, que eu até entendo e concordei com ela, ela quer criar um protocolo para uma enfermeira, um intermeiro, lá nos locais mais remotos do Brasil poder operar. E as pessoas operam com câmera, de celular ou câmera. A maioria está operando com o celular. Nesses locais mais remotos não está tendo equipamento câmera para fazer. E se tiver câmera, você tem que saber usar. Ah, quando é automático, resolve nada. O balanço de branco é automático, o ISO é automático, gera no ISO, já gera muitos problemas. Não sei se você responde. Bom, acho que assim. Mais perguntas, comentários? Então, vamos agradecer ao Alexandre de Lombo. Obrigado. Obrigado. Vai ser uma agravação.